Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e eu vou trazer para vocês, cara, essa imprensa paulista, barrista, não toma jeito mesmo. É cada absurdo e mais uma vez agora o pessoal lá da Jovem Pan Esporte, Flávio Prado, Nilson César e companhia, eles falando ali do Richarlison, o Brasil que venceu a toda poderosa Gana, ou melhor, Guiné, a Guiné, seleção de Guiné, e eles estavam falando do Richarlison, que até perdeu um gol inacreditável, cara, e eles falaram no Pedro, falaram do Gabigol e do Flamengo. E eu quero trazer esse corte aqui, o absurdo que o Flávio Prado falou também, o Nilson Santos também, César, perdão, Nilson César, deu a opinião dele também, eu quero trazer esse corte para vocês aqui, eu vou trazer para vocês acompanharem do início ao fim e deixar aí a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o engajamento também, então assenta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, inscreva-se, botãozão vermelho aqui embaixo, clica nesse botão, se inscreve, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Então, olha só, direitos autorais, créditos deste corte, imagens, é lá do canal Jovem Pan Esporte. Olha só o que o Nilson César e principalmente o Flávio Prado falou do Pedro, Gabigol e Flamengo. É absurdo, cara, o que esses caras são bairristas? É por isso que a nossa seleção brasileira está nessa desgraça, está nessa pindaíba, porque se depender desse pessoal tipo Flávio Prado, nunca mais a gente ganha uma Copa do Mundo, nunca mais. Vamos conferir. O Nilson César, você que transmitiu esse jogo, teve a chance no segundo tempo, não fez. E o torcedor está cornetando aí nas redes sociais, Nilson César. Eu acho que ele não joga nada, eu acho ele fraco, fez um ano no Tottenham péssimo, péssimo, horroroso, horroroso. Então, é um cara que não joga nada, ele fez um gol bonito na Copa do Mundo, mas é o tipo do jogador, lá está 5,5, 6, 6,5, no máximo assim, com muito boa vontade, 6,5 para o Richard. É que, sabe o que é? Esses caras de agora não têm referências, não tem referência nenhuma, é um jogador mais do que comum, o Richard. Mais do que comum, sabe? Então, eu acho que deveria se testar outro tipo de jogador lá na frente, jogador de mais qualidade técnica, talvez, sabe? Eu não colocaria esse cara como titular da seleção brasileira nunca, nunca. Não é... E outra coisa, só para ir em defesa dele, diz que é um bom garoto, um bom garoto. Isso é o lado pessoal, sabe? Mas o lado de jogador de futebol, bem mediano. Jogador bem mediano, jogador de futebol pequeno, nada encantador, entendeu? E não tem essa de camisa 9, é minha. Ele pode até ter falado meio na brincadeira mesmo, porque ele sabe que ele não tem futebol para falar isso, sabe? Ele está longe dos grandes entravantes da história que teve o futebol do Brasil, mas muito longe, muito distante. Então, é um jogador que vai brigar por posição se continuar sendo chamado na seleção brasileira. Existe, ainda assim, uma cobrança muito forte em cima do 9 da seleção brasileira, Flávio. Bom, o Gabriel fez um bom ano no Arsenal. O Arsenal perdeu fôlego. Não é que perdeu fôlego, pegou o City, né? Aí é duro. O City, se jogar tudo, não tem jeito. E é bom lembrar também que todos esses nomes citados aqui também foram conectados. Foram. Você olha o Ronaldo, o fenômeno, em 98, ele era um bandido, ele foi para a CPI. Lembra disso? Que ele foi até para a CPI. O Romário chegou a ir para uma Copa, porque saiu com a... Era um moça, com não sei o quê e tal. Sempre teve isso aí. O Serginho, na Copa de 82... Ah, mas não dá para comparar esses caras com o Ray Charles, né? Não, mas não, não. É, é isso, cara. É, é um abismo. Eu estou dizendo que sempre... Ronaldo, Romário, Serginho... Mas ainda assim, são conectados. Sim, mas eu estou dizendo. Eu acho que o torcedor... O Ray Charles é um cara comum, gente. O torcedor brasileiro acha que o futebol brasileiro é o melhor futebol do mundo e está louco. Não, não acha mais. Faz tempo que não é. Não acha mais. Claro que acha. E, assim, para mim é muito claro o seguinte. Os jogadores bons do Brasil, de alto nível, estão na Europa. O Pedro foi para a Europa, bateu e voltou. O Gabigol bateu na Europa, bateu e voltou. Por quê? Você acha que os europeus não enxergam o jogador de bom nível? Lá está o dinheiro, lá está a grana. O centro do futebol mundial é a Europa. Bateu e voltou, tem alguma coisa errada. Não dá para querer comparar. Vai botar o Pedro e vai fazer o quê? Vai se apavorar como ele se apavorou no jogo da Croácia. Perdeu a bola, se apavorou e ali começa aquele caos que sai no gol. Não é que a culpa não foi dele, a bola não chegou. Mas ele se apavora quando chega aquele grandão, o Gavirol, que agora deve ir para o City. Ele se apavora e solta a bola curta. Aí o Fred vai dividir e tal. É outra coisa, não dá para mexer uma coisa com outra. O que o Zé falou é perfeito. Se o Gabriel Jesus, seja lá quem for, o Richard, estivesse no Flamengo, achou dele. O Cano chegou a ser artilheiro do Brasil. É um jogador velho e argentino que nunca foi nem cogitado para a seleção. Não dá para comparar. Nós estamos comparando coisas desiguais. Uma coisa é o que se joga na Europa, outra coisa é o que se joga no Brasil. E aí quando se cobra o jogador do futebol brasileiro, gente... Eu tenho uma opinião diferente do Flávio. Eu acho que o Richard é meia boca no Brasil e na Europa. Até no Brasil, não é brasileiro? É jogador meia boca para o Brasil e para a Europa. Qualidade técnica do Richard é bem pequena. Tecnicamente é um jogador muito fraco, muito limitado. Eu não vejo nada de excepcional nesse cara. Se fosse jogar no Brasil, se fosse jogar na Europa... Na Europa não joga. Não tem esse negócio de grande jogador na Europa. Ele não é um grande jogador na Europa. Ele não é. Ele é um jogador razoável só. Entendeu? É que tem cara que dá sorte. Isso daí não é só ser bom jogador. É ter bom empresário. É ter, sei lá, uma série de fatores que contribuem para uma transferência para o futebol europeu. Eu acho que o Richard é nota 6 na Europa e 6 no Brasil. Não muda nada o Richard para mim. 6 na Europa e 6 no Brasil. Para mim é a mesma coisa. Mas assim, a gente está falando do Pedro, que teve chance na Europa. Jogou na Fiorentina. Uma temporada, né? 2018, 2019. Fez 5 jogos. Fez 5 jogos com a camisa da Fiorentina. Mas aí é que está. Não é que ele não tem nível para a Europa, né, Flávio? É porque às vezes tem a questão da adaptação. Tudo isso mexe com o jogador. O Gabigol, por exemplo, também não se adaptou lá. Mas tem nível para jogar na Europa. Ah, não tem não. Não sei se um time de primeira prateleira. Mas vai, tipo, o Pedro. Uma segunda prateleira da Europa. Acho que teria como jogar. É que Palmeiras e Flamengo, eles também têm condições de segurar esse tipo de jogador, né? Sabe o que eu acho, Pedro? É assim, ó. Quando você fala de... O cara tem técnica para jogar, talvez. Mas um grande jogador, ele é composto de uma série de coisas. Não é só ter um bom nível técnico. Não é só. Está cheio de pessoas no semáforo fazendo embaixadinha. Com grande categoria. Mas não consegue ser um jogador profissional por N razões. Então, assim, esses caras que não aguentaram a Europa, eles não vão aguentar uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um jogo onde jogam os grandões. Eles se conhecem todos. Você via ali jogadores de Guiné que jogam no futebol europeu. Tete a tete com os brasileiros, dando porrada, fazendo... Eles não têm estrutura, não têm time, né? Não têm espaço para treinar. Mas eles se conversam num outro nível. É outro papo, é outro nível de conversa. Aí o jogador... Você tem razão. Tem uma série de situações. Mas se o jogador não teve preparo para esse tipo de coisa... O caso do Gabigol, ele não passou num lugar só. Ele foi considerado mico na Itália, mico em Portugal. Não aguentou. Agora, no Flamengo, maravilhoso. O Pedro, no Flamengo, espetacular. O Gerson, quando joga aqui, nossa, maravilhoso. E é um patamar de jogador. É um nível de jogador. Pô, jogar no Brasil, legal. É um futebol importante. Só que é outro nível. É outra conversa. Como você falou, alguém falou, é outra prateleira. É outra coisa. É que, tipo assim, vamos supor. Vamos colocar o Pedro no Brentford, na Inglaterra. Não vale mais jogar com a camisa do Flamengo do que jogar no Brentford, na Inglaterra? Você quer que eu responda? A cara do Flamengo. Premier League e o campeonato brasileiro. A liga mais forte do mundo é a Premier League. Pronto. A Premier League estão os caras. É um mediano. E aqui no Brasil, a gente está falando de um gigante, que é o Flamengo. Eu sei. E eu respeito o gigantismo do Flamengo no Brasil. No Brasil, ele é espetacular, como o Palmeiras, como o São Paulo. Mas você não acha que Flamengo e Palmeiras, eles conseguem manter jogadores de Europa? Sim. Jogadores que poderiam jogar nessa região? Sim, e isso é bom. Porque eles trazem jogadores que têm um nível legal. Porque há um tempo atrás, esse tipo de jogador, ele não voltaria para o Brasil. Ele teria que ficar lá vagando. Vai para o Chipre, vai para a Grécia, vai para a Arábia, vai para a China. Hoje, esses caras, eles são repatriados pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Pedro, por exemplo, ao invés de voltar para o Flamengo, provavelmente ele seria emprestado para a Salernitana, para o Preto, para o time menor da Itália. De repente, poderia fazer gol nesse outro time e voltar para a Flamengo, em outras condições. Mas, enfim, quando ele volta para o Brasil, não tem nenhuma razão para ele ir embora. Ele ganha um caminhão de dinheiro, é respeitado. E, olha, eu gosto do Pedro, acho um barato aquele negócio da comemoração dele e tal. Só que eu separo as coisas, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aí vocês viram, né? Primeiro, eu concordo com o que o Nilson César falou. Realmente, o Richarlison é um jogador, para mim, meia boca. Para mim, meia boca. Não é tudo isso que muitos falam. Não é tudo isso que muitos falam. Para mim, é meia boca. Aí o Flávio Prado, ao tomar a palavra, vem falar do Pedro. Dizendo que o Pedro treme. Não é tudo isso. É meia boca também. Dizendo que o Gabigol é um mico. Aí, no final, ainda fala do Flamengo. Ah, que o Flamengo é não sei o que lá fora não, mas aqui ele respeita mais lá fora não. Cara, é muito bairrista, cara. É muito bairrista. Misericórdia, cara. Esse Flávio Prado, cara, é inacreditável. Enfim, comenta embaixo. Quero saber a opinião de vocês sobre essas asneiras do Flávio Prado. Falando do Pedro, Gabigol e Flamengo. E também a opinião aí, os comentários do Nilson César. Que esse eu concordo. Assino embaixo o que ele falou aí. Comenta, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flávia. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho